É que já faz tempo que eu não tenho tempo Tudo muda aqui dentro Sei que me arrependo quando olho pra dentro E vejo meus sentimentos E a vida passa Quero ver pegar o flow desses moleque Guarulho, sentido trap Guarulho, sentido trap Eu quero ver pegar o flow desses moleque Guarulho, sentido trap Guarulho, sentido trap Quero ver pegar Guarulho, sentido trap Desenrolo, a batalha é o Apollo versus Shrek Que moleque tem na minha frente Sem maldade mano, sabe que aqui eu celebro Ele é o viajante e aqui eu viajunta Por isso a junta eu quebro Mas o viajante é meu parceiro Por isso você manda muito mal Fazendo uma rima, percebe, eu abalo o estrutural Sabe por que eu sou o Shrek? Rima que é boa e que é na beleza Sou o Shrek porque eu sou homem de verdade Pra correr atrás da princesa Correr atrás da princesa Isso ele disse mas não venceu Sabe por que você é o Shrek e seu nível Tá tão distante do meu Esse cara aqui acha que é monstro Mas você sabe que agora eu já vou improvisando Assassinando esse MC com o meu talento que eu demonstro Você tá vendo mano que eu chego fazendo freestyle Pesado aqui na atitude Não é tão tão distante Porque hoje eu vim pra ser um Doutor Hollywood Tanto distante Você tá ligado rimando hoje ganha Lembra do tanto distante? Minha fé é a que move as montanhas Meve a montanha, aqui cê apanha Cê tá achando que cê é o Schofield Não tem atitude, não é Doutor Hollywood Eu sou Mike Tyson, Doutor Holyfield Você tá ligado que eu vou na caminhada Por isso que você é muito ruim Isso é um fato, suas rima que cê faz aqui é tudo enrolada Ele fala que ele é o Holyfield Por isso mesmo que hoje eu cheguei Ele é mesmo o Holyfield Só que ele fecha com os Holiday Você tá ligado? Faço freestyle sem sacanagem É claro que eu sou Michael Schofield O prêmio da batalha não é duas tatuagem Segura, segura, segura Vamos lá, vamos lá Segura Foco na batalha E vamos votar com consciência Sempre eu digo isso Foda-se Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imas do Apolo, rapaziada Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imas do Shade Chega pra cá o Viajante E chega pra cá o Janta E aí? Caralho, fazendo um chiclete Um chiquinho Um chiquinho Um chiquinho Um chiquinho No chiquinho Maior, ninguim Bandido do dedo enormoso, ninguim Sai do cachorro Que dobra? Fui, não ganhou Valeu, parceiro Vai quebrar Fala, Féu. E aí, e aí? Nós é cachorro vira lata, nós mija no entrante O que vocês querem ver? Sangue! E só levanta a mão quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Satisfação! Tavam falando até de Scofield Isso aqui tá ligado que cena é smart No seu caso é Springfield Porque na batalha é Viajante Tibart Isso que você não entende agora Você tá ligado, Viajante Tibart Esse MC não consegue ficar no meio Por isso que eu te jogo pra Marte Sem maldade, mas cê tá ligado que aqui cê bugou Cê disse de Bart mano Só porque cê fica pelado até no Google Não sei se você tá ligado Eu te culpo aqui, eu te culpo lá Nessa súmula vou acumular Simpsons sua mente na cúpula Não, não é na cúpula Sabe que eu não te julgo lá Só que você é muito fraco e eu sou um vampiro Então cê sabe que hoje você vai perder sua jugula Isso que você não consegue compreender Cê tá ligado que cê quer até falar de Bart Na verdade eu tô fazendo uma manobra de skate Por cima do correção mão porque eu sou smart Sem maldade cê disse que você é vampiro Não pera, cê não faz freestyle agora Porque hoje eu tapaz a rima que incinera Cê tá ligado, eu te mato em outra aurora Mas tipo uma aurora boreal Cê não tá entendendo que agora eu não tolero Engraçado mano, você ser vampiro Não é estaca de madeira Sua rima é estaca zero Não Não é estaca zero, cê sabe mano Porque se for uma escala eu tô no topo desse prédio Na verdade não é boreal A sua é boring, sua rima dá tédio Isso que você não consegue compreender Cê tá ligado que eu chego no ofício Na verdade que eu falei de prédio Só que cê já perdeu pra mim Porque eu sei que ganhar de mim é difícil Não é difícil, é fácil assim Cê disse até meu mano que tá na escalação Mas é tipo Tio, esse J é terremoto E vocês, nem tremor na escalação Essa aqui é a visão Cê não tá entendendo Mas cê tá ligado que eu não deixo pra depois Tipo escalação, cê tem uma hepatite Hepatite, isso aqui é o 4-4-2 Terceiro! 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 Chega pra cá o Shade e o Jotinha JP Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver! Quero ver! Quero ver! Sangue! Que vai escorrer! Sangue! Tipo assim Oh! 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 Yeah! Mata ele! Pode pá! Pode pá! Pode pá! Pode pá! Pode pá! Pode pá! Só que aqui eu me viro Vou ter que matar o Shade Cê não era vampiro Prazer, eu sou o Blade Essa aqui é a parada Mas cê tá ligado, decola É Spring Blade Seu nível não sobe nem com doze mola Nem com doze mola? Aguenta o baque Você hoje é Blade Mas em Quart Você faz um ataque Não fala de Blade E é claro que eu sou vampiro Porque quando eu vejo o sangue Eu me inspiro Sem maldade Só que você tá louco Minha arte é o ataque Flow Vicente Van Coco Ele é o Flow Vicente Van Coco Por isso que agora eu acabo Aqui com esse garoto É Coco? Esse cara não é extraordinário É Coco Chuto sua bunda Amigos imaginários Realmente Nudão Só seu amigo imaginário Disse que cê é bom Mas cê não faz conversos Aqui instáveis Porque cê sabe Meus inimigos São inimagináveis É só o meu inimigo Que falou que eu sou bom Eu faço rima pesada Perante aqui no tom Meu amigo imaginário Falou que eu sou bom Eu tava na minha cama O nome dele era Depressão O amigo dele era Depressão Como o de todo mundo que tá aqui Só quem passou por essa fita Mano vai sentir Seu amigo é Depressão nessa parada Isso é só pra provar Que os seus falsos amigos Não são nada Meus falsos amigos Não são nada Na moral Eu faço rima boa Perante o instrumental Falsos amigos Não são nada Perante o improvisado É fácil falar Mas eles Sempre estão do seu lado É isso É isso Essa foi a obra Só tá sendo batalha boa Como de costume É isso mesmo Vamos pra votação Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Apole e do JP Barulhos, barulhos Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Shake e do Viajante Uouuuu Parabéns Parabéns Da tatuagem É Essa foi muito Pra quem gostou do JP Então Tchau